Priscila, Austrália Hoje começa às 7h30 da manhã, Round 2 Possivelmente a gente vai seguir o dia inteiro com Round 3 Tem 6 ou 8 pés lá fora que eu já fiquei sabendo Vai ser um bonito dia hoje, hein? Hoje a gente vai separar os homens das crianças Olha só o visual do barquinho Ontem estava muito ruim o tempo, chovendo Ventando Ficou difícil de fazer o vídeo do dia Olha a cor da água, que coisa incrível Bom, é isso pessoal Fiquem ligados hoje Acessem lá www.aspworldtour.com E assistam ao vivo, hein? Esse aqui é o link direto do Série Fashion Até mais Tchau